Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou trazer para vocês essa geleia de morango. Gente, é muito gostoso. Quem não ama uma geleia não boa, hein? Tem geleia de morango, geleia de maracujá, geleia de abacaxi, enfim. Tem inúmeras opções para complementar o sabor dos nossos bolos. E uma das vantagens que eu acho da geleia, além de ser gostosa, porque eu adoro, a validade, a durabilidade dela no seu bolo é maior que a fruta fresca, a gente sabe disso. Mas você que não é inscrito aqui do canal e está gostando desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreva, toca aqui no sininho. Se inscreva agora, não deixa até depois não, senão você vai acabar esquecendo. Se inscreva, toca aí no sininho que você vai receber notificação de todos os vídeos, porque eu faço vídeo aqui toda semana com muito carinho para vocês, tá bom? Mas vamos deixar de conversa afiada e bora ver como é que faz essa geleia. É super simples, mas assista o vídeo até o final e não esqueça de curtir antes de sair, tá bom? Bora para o vídeo! Bom, gente, ó, vou mostrar do zero, literalmente, como eu faço a minha geleia. Aqui é para os recheios de bolo, que é uma maravilha. Chegou os moranguinhos que você pegou lá no mercado, o que a gente vai fazer? Abrir com delicadeza, né? Olha que os morangos bonitos, grandes, né, Nicole? Olha! Aqui eu tenho dois litros de água. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui os morangos bem com cuidado. Vamos colocar eles aqui, que aí eu já vou olhando. Você pode falar assim, ah, despeja tudo aí. Eu não faço isso porque eu já vou olhando, se tem um estragadinho, ó, um aqui, eu já nem coloco ele, tá? Vamos fazer isso com todas as caixinhas. Acelera o vídeo. Afunda bem aqui. Pra gente fazer a desinfecção dessas frutas, principalmente, de qualquer fruta, principalmente aqui do morango, a gente vai usar água sanitária, tá? Gente, mas atenção ao rótulo, não é qualquer água sanitária. Se no rótulo tem que você pode fazer a desinfecção pra fruta, aí você pode usar. Aqui no caso, pra cada um litro de água, você coloca uma colher de sopa. Como eu coloquei dois litros de água, eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de água sanitária, tá? Pode fazer, não tem perigo nenhum. Aí a gente vai misturar bem aqui, ó, bem misturadinho. E vamos deixar ela aqui, ó, por dez minutos. Não deixa mais que isso, tá? Conta aí no relógio certinho, dez minutos, e eu já volto pra gente continuar. Bom, gente, já ficou os dez minutos. O que que eu tenho que fazer agora? Escorrer por completo essa água, tá? Aí, nós vamos enxaguar. Enxágua aí umas três vezes, que eu sou a exagerada. Mas enxágua bem. Coloca mais água até cobrir o morango, de novo. Eu já vou tirando essas folhinhas, ó. E aí a gente escorre. Enxer de novo, enxágua aberto. Pronto, tá livre de bactérias. E prontinho pra usar nos recheios. Agora a gente vai fazer a geleia. Eu vou deixar ele dar uma secadinha aqui, e vou preparar ele pra geleia. Bom, gente, agora os morangos já estão bem limpinhos. O que que eu vou fazer? Tirar essa parte, que é a folhinha, e eu vou picar os morangos pra já ir picadinho na nossa panela, tá? Não pique em tamanhos muito pequenos. Eu gosto assim, ó, tamanhos grandes, tá? Eu corto ele no meio, depois corto aqui no meio de novo. E vamos picando isso aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Terminei de picar, deu um quilo de morango. Eu vou colocar aqui na minha panela. Aqui, eu tenho uma xícara de açúcar. Então, pra um quilo de morango, eu vou colocar uma xícara de açúcar e o suco de um limão, tá? Um limãozinho aí médio. A gente vai dar uma boa misturada pra poder levar ao fogo. Aí, a gente vai deixar lá em fogo baixo, cozinhando, tá? Se você quiser fazer a metade da receita, dobrar a receita, aí é o seu gosto, tá? Então, assim, se você quiser fazer meio quilo de morango, você coloca meia xícara de açúcar e meio, e um suco de meio limão, tá bom? Por exemplo, aqui, vocês viram, foram quatro caixinhas de morango. Só que os meus morangos estavam enormes. Então, aquelas quatro caixinhas, deu um quilo de morango. Provavelmente, duas caixinhas vai dar meio quilo. Por aí vai, tá? É aproximadamente. Agora, vamos levar ao fogo. Aqui, deixar a foguinha embaixo. Eu misturei aqui, ó, pro açúcar se misturar bem aqui. Mas não vamos ficar mexendo, tá? Você vai de vez em quando, você vem aqui e dá uma mexidinha. Então, vamos deixar ele começar a ferver aqui. Ó, gente, só mostrando aqui pra vocês. Olha o tanto de água que o morango solta, ó. Vendo aí, agora eu dou uma mexidinha. E não esquece, de vez em quando, você vem aqui e dá uma mexidinha, tá? Até ele ficar no ponto de geleia. Mas não precisa ficar mexendo toda hora, não. Ó, gente, já tá fervendo bem. Olha, ele cria até uma espuma aqui, branca. Mas ela vai baixando, ó, tá vendo? E continua sempre mexendo, mexe no meio. Mexe aqui, ó, em volta. Mas não precisa. Toda hora tá mexendo. Gente, é super vantajoso você usar a geleia de morango pra rechear os bolos. Porque a validade é maior, a durabilidade é maior. Claro que tem cliente que prefere os morangos frescos. Mas a geleia não deixa a desejar no sabor, viu, gente? É muito prático pra gente que trabalha com bolo. Nossa, ela é muito prática. Você pode congelar. É muito bom. Mas deixa ela aqui apurando mais. Ó, gente, como eu sei que já tá no ponto. Não tem mais espuma. Não tem mais a espuminha. E, ó, ela reduziu bastante. Olha como é que ela já tá bem grossinha aqui. Ela já chegou naquele pontinho mesmo de geleia, ó. Agora eu vou apagar meu fogo e vou colocar ela pra esfriar. Eu volto pra mostrar a consistência dela bem fria, tá? Pronto, ó, gente, esfriou. Olha a consistência que ela fica. E simplesmente maravilhosa. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui do que você achou. Vou deixar na descrição todas as informações importantes. Validade, como armazenar. Não esqueça, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, obrigado pela companhia até aqui. Espero vocês lá no Instagram, como sempre tô falando. Me segue lá no Instagram que eu tô esperando vocês por lá também. Beijo enorme pra vocês e espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!